e hoje eu vou mostrar para vocês o lugar para caçar vampiros aí no tíbia então aqui estamos no barco de Venore e vamos ir para Edron tá então aqui estamos no barco de Edron e aqui a gente vai ter que sair da cidade lá pelo norte de atravessar a montanha só que para isso a gente tem que ir para o sul e direita aqui antes para poder sair por lá e eu recomendo ele leva 50 mais para ir nessa antes porém com um certo cuidado tá é porque os vampiros eles até que batem bem mas dá para ir leva 50 você também pode levar uma blesse de Wooden steak para arrancar aquele pó dos vampiros lá o azulzinho que em alguns servidores ele vale alguma coisa porque serve para dom e algumas quests mais então aqui vamos continuar andando lá para a esquerda ele fica bem lá para a esquerda perto de onde nasce ali o Merchabal acreditou o Merchabal nasce aqui né e aqui para o sul então vai ter essa cripta o que é uma arte que não é tão antiga no tibia não você entra aqui e aí você pode vir aqui andando vai ter esqueletos igu o esqueleto Elite Warrior se você for leva muito alto você pode vir aqui durante um dia de rap de respawn o que também vai ser uma boa aí tá esse andar aqui é bem de boa boa mas para quem quer fazer o bestiário desses bichinho aí mesmo e não vai ter nada demais aqui bom então a gente tem que passar correndo aí até chegar nos vampiros oi deixou essa escada e aqui praticamente já chegamos numa parte que tem vampiros mas não é a única parte aí ó esse andar aqui ele é desse jeito tem várias salas aí ó mas eu não ficaria nesse andar aqui a não ser que você queira fazer o bestiário desse vampirinho comum só porque nos outros andares tem outros tipos de vampiro como o Viscount tem e naquele outro vampiro que fugiu o nome da cabeça agora mas tem um outro outro e olha tem bastante vampirinho aqui para você ir matando o do comum Zinho já foram 10 então tem uma quantidadezinha boa aqui nós estamos chegando aí perto do do andar inferior oi e aqui também vai ter vampiro mas aqui vai ter aquele desses outros aqui ó vamos para bride e Viscount de qualquer vampiro que vai vampiro no nome você consegue usar a blestra de Wooden steak para arrancar aí o Dante deles eu acredito que isso veja no marketing se vale a pena do seu servidor e se valer e você pega quando eu caçava que vale bastante a pena fazer uma diferença muito boa e no no Profit você usar aí a blestra de Wooden steak e realmente você tem que ver que tipo de vampiro que você quer tá caçando aqui apesar de ter esses vampiros mais fracos nesse andar aqui também o foco é esses outros né o Viscount aí se você quer fazer bestiário de todos os vampiros aí realmente aqui é o melhor lugar mas como dá para ver desse mais fraquinho ele é o que menos tem aqui nesse andar e ele era mais lá no outro andar mesmo e tem mais uma vampirada e tem um lugar aqui que você volta lá para superfície mas eu não vou lembrar onde que é agora tem outra sala aqui deve ser aqui essa volta lá para superfície e aí tem essa escada que você desce aqui tem mais alguns vampiros aí é uma cave aí que vale muito a pena se eu tivesse level baixo com certeza eu viria aqui mas se você for level 50 acho que eu nem desceria nessa escada aqui ainda não que aqui ó dá para ver que é mais funk a coisa mas então é isso se você gostou gostei desse vídeo deixa o like se inscreve aí para receber mais vídeos de tíbia e até mais